...da força de bom. Deus deu saúde. O resto nós temos que conquistar. E vocês sabem disso, não é verdade? Deus dá saúde. A maior vitória é a saúde. E nós estamos aqui perfeitos. Enquanto nós estamos aqui correndo atrás de uma bola, tem muita gente que queria estar no lugar de vocês. E muitos estão no leito do hospital, outros estão com problema de saúde, outros estão com uma doença incurável. Mas vamos jogar pra nós e pra eles. A saúde de vocês vale pra todo mundo. Então vamos pensar em Deus forte pra que Ele nos proteja. O resultado vai acontecer naturalmente, tá certo? Estamos lá, Pai Nosso! Estai no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Opor nós que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair de atração, mas o raio do mal, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Vamos lá! Deus abençoe a todos.